Olá, eu sou Orgos, seguem-me. Estamos na cidade de Orgos, como vocês podem ver lá. Aqui está a cidade de Orgos, um barco. Bom dia, estamos aqui na cidade de Orgos, que é a segunda cidade mais importante da Dinamarca. Temos uma construção moderna. Temos ali no mar, que é uma parte muito bonita da cidade. É uma zona tranquila, pois no momento está a cerca de mais ou menos 24 gramos. É só a temperatura boa para os outros aqui de lá em Dinamarca. Bom dia, estamos aqui na cidade de Orgos, uma nova cidade de Orgos. É uma zona perto do porto de Orgos. É porque a minha construção é toda moderna. Ali temos a parte do barco. Hoje está uma temperatura muito boa, 134 gramos para a cidade de Orgos, que é a segunda cidade mais importante da cidade de Dinamarca. É isso aí que o porto é o sábado da cidade de Denmark e a construção é a cidade de Nóia e a cidade é o sábado da cidade de Porto. Então, das betras é chur e zozô dry onde vier grande, liste caldo, liste vargo. E a vergonha, um torno e a água. Qual a linda e qual a linda? É o sol e o chur, onde se vira. Tchau